Olá amigos, olá você que acompanha o portal BR-74, estou aqui na auditória da Prefeitura de União dos Palmares onde está acontecendo a colação de grau de 50 alunos da Escola de Enfermagem Nova Dimensão. Donato, hoje é um momento importante para esses 50 alunos que estão sendo informados hoje. Isso, na verdade a nossa turma iniciou com 75 alunos, né? Aí no decorrer do tempo o pessoal vai desistindo e a gente conseguiu chegar até o final, foi persistindo e aqui vai realizar esse sonho. São 50 alunos que estão hoje realizando sonhos, né? Porque não é porque você está fazendo um curso como esse, enfermagem, enfim, e por fazer. Porque tem um sonho para querer ser realizado, né? Na verdade, quando eu comecei, nem eu mesmo sabia que eu iria baixar tanto do curso quanto eu acabei gostando. Aí agora eu já tenho que levar para a minha vida que o meu próximo curso é o superior de enfermagem. São dois anos, foram dois anos, né? Passar rápido. Isso, foram dois anos do técnico e agora eu pretendo fazer o superior, que são mais cinco. Agora é só alegria, agora é só comemorar. E trabalhar, né? Arrumar um emprego na área e tudo certo. Gevazio, é um momento importante esse da nova dimensão. Está aí formando mais de 50 alunos. Isso. Um momento gratificante, né? Alunos que passaram com a gente dois anos. Hoje eles estão fazendo sua coleção de grau, 52 alunos. Outros não puderam participar, mas a maioria estava aqui presente, com um aprendizado maravilhoso. Melhores profissionais qualificados e com certeza aí mais de 51 alunos pronto e preparado para o mercado de trabalho. E uma turma animada, né? Muito animada, feliz. Desde o início que eles são assim, não é agora não. No início da turma até hoje, essa animação foi grande e continuam animados e prontos mesmo para o mercado de trabalho com essa animação com garra e força. Vou começar com o Felipe, da nova dimensão. Felipe, um momento importante esse. Ele está aí formando essas pessoas. Houve mais de 50 alunos. Alexandre, cara, é uma felicidade enorme a gente poder contribuir com a cidade, formando profissionais de alta qualidade na área de saúde, que é extremamente sensível para a saúde, principalmente a saúde pública. Então a gente está dando essa contribuição para a gente, tendo uma enorme felicidade. É uma versão que tem em várias outras cidades. A Júlia dos Palmares acolheu vocês de uma forma que está aí. A gente vê a felicidade desse pessoal. A quantidade de pessoas se falando desse momento, né? Olha, é. A gente, na realidade, pega todas as cidades adjacentes e tem feito esse trabalho já desde 2016. E assim, colhendo frutos maravilhosos. A gente realmente está trabalhando em alto nível, de alta qualidade. Os professores da gente no nível de formação muito elevado. E o foco do trabalho para o prático da gente tem sido assim. Hoje, a maioria dos profissionais que estão no hospital regional são formados com louros. Vou conversar com a Suzana. Nova técnica da enfermagem, Suzana. Feliz por esse momento? Muito. Ainda mais porque foi dois anos de trajetória, muita expectativa, muitas dificuldades. Então, esse momento é aquela coisa que os alunos param e pensam, pô, consegui. Então, eu acho que é um ponto de felicidade. Vocês que ainda alcançaram aquela pandemia também atrapalharam um pouco, né? Na realidade, eu resolvi iniciar quando comecei a voltar às aulas presenciais, foi. Na minha cabeça, eu não consigo muito a aula online. Então, assim, não, vou esperar voltar presencial. E quando volto presencial, aí foi que eu falei assim, não, agora sim. Agora é meu momento. Vou dar o meu ponto. Agora eu vou e... Isso mesmo. Eu estou aqui tendo um sonho de ser realizado. Exatamente. Dois anos, muitas coisas vividas, muitas experiências novas. Então, é gratificante. Foi complicado tudo, é cansativo organizar tudo. Mas nesse momento, é gratificante. Marcos Antônio também se formou. Marcos Antônio, técnico de enfermagem. Mais um sonho de ser realizado. Mais um sonho de ser realizado. É uma vitória. Foram dois anos aí de muita luta, muitos obstáculos. Mas a gente conseguiu vencer e estamos hoje finalizando mais essa etapa da vida. Sei que é corpo de bombeiros. Mas agora eu quero, quis uma profissão a mais. Um conhecimento a mais, né? Na parte clínica. E conhecimento nunca é pouco, né? A gente está sempre aumentando conhecimento. Está sempre buscando mais para a nossa vida, para crescer e para aplicar lá no nosso dia a dia. Mas é um sonho realizado. Com certeza, com certeza. Mais uma etapa, mais uma vitória na vida, graças a Deus. Parabéns. Obrigado. E nesse momento, isso é essa encolação de grau da escola Nova Dimensão aqui da cidade de União dos Palmares. Você acompanhou comigo aqui no portal BRC Tibato. Foi uma imagem de Carlos Alberto, Alexandre Tenório para o portal BRC Tibato. E nesse momento, você vai ter uma imagem de Carlos Alberto, Alexandre Tenório para o portal BRC Tibato. E nesse momento, você vai ter uma imagem de Carlos Alberto, Alexandre Tenório para o portal BRC Tibato.